Nossa, minha testa ainda dói. Eu bati com tudo a cabeça na quina de uma cadeira quando eu me abaixei para pegar o batom que tinha caído da minha mão. Batom, maquiagem, máscara. Essa foi a minha associação. Para resgatar a minha máscara, eu me machuquei. Mas também, se não fosse essa dor, aposto, eu não teria parado para refletir. Seria aquele um sinal da necessidade de eu abandonar? Com aquela máscara? É, porque eu tenho uma tendência de me deixar levar num fluxo que não é o meu quando eu quero agradar o outro. Eu tenho objetivo, eu coloco foco, eu esqueço o entorno e eu vou. É, eu acho que esse batom e essa dor na testa realmente só aconteceu para me chamar a atenção que eu preciso parar de passar por cima de quem eu sou para tentar acontentar o outro que anda descontente.